Saímos às 12h30 no São Bento 11h080, o Marco Polo G7, viajo 10h50, ano 2011, Scania K340. Ele possui 42 poltronas com apoio, duas tomadas de 110 volts na primeira e na última poltrona. Essa linha de Ribeirão Preto para Uberaba, nesse horário de 12h30, ama a seção da linha Ribeirão Preto Araguari. O valor da passagem é de R$ 43,07 e no ID Jovem a taxa foi de R$ 9,22, passando pela cidade de Garapava, São Paulo. A distância é de 160 km e a duração da viagem gira em torno de 2h30. Vamos lá. O senhor é bom, o senhor é bom, a nossa horária. A previsão de chegada em Iberapa é por volta de 1h30, 2h da tarde. Vamos ver como é que é viajar de São Bento. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.